Eu nunca nem tinha tido coragem de me imaginar nesses lugares porque eu acreditava que não era algo pra mim, sabe? Isso de viajar e de, sei lá, viajar pra fora, né? Eu achava que não era algo pra mim, eu achava que eu nunca ia conseguir fazer algo assim. Oi, gente! Eu sou Natália Romualdo, sejam bem-vindes a mais um vídeo aqui desse canal. Fiquem à vontade, voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. E chega de falação e vambora pro vídeo. Hoje, né, eu queria, porque já tem muito tempo que a gente não faz um Pretas Respondem aqui, então eu queria matar a saudade desse quadro. Eu deixei tanto no Instagram quanto aqui na nossa aba Comunidade uma foto falando gente, eu quero gravar um Pretas Respondem, deixem perguntas. E aí, se você não segue a gente nas redes sociais, se você não tem a sua inscrição, né, feita nesse canal, você não tava sabendo de nada disso, entendeu? E aí a sua perguntinha não vai aparecer aqui. Então você tem que fazer o quê? Tem que se inscrever nesse canal, ativar o sininho pra receber notificação, sininho do YouTube, gente. Por quê? Porque senão vocês não recebem notificação de quando a gente faz postagem de vídeo novo. Então é super importante que vocês tenham aí o sininho ativado, beleza? E aí, eu queria fazer, né, esse quadro, trazer esse quadro de volta respondendo algumas das perguntas de vocês. E desde já eu queria agradecer a todas as pessoas que mandaram perguntinhas. Muito obrigada pelo carinho e vamos lá. A primeira pergunta é do Aru Santos Aragão. Beijo, Aru. Sempre quis perguntar como tem sido a experiência de gravar em separadas. Tipo, sei que isso pode ter dado a dinâmica maior, mas também gerou algum incômodo. Já tem vídeo, inclusive, o último Pretas Respondem que a gente tem aqui no canal foi um especial de cinco anos, né, que eu gravei e aí a Maristela também gravou. Cada uma gravou a sua parte, postou no seu dia. Eu posto toda quarta, a Maristela posta toda sexta. E aí a gente respondeu essa pergunta. Então dá uma passadinha lá no vídeo pra poder conferir essa resposta. Eu não vou ficar respondendo todas as perguntas aqui de novo, gente, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. A Cleide Silva perguntou, Qual o seu prato favorito, tipo, que você se casaria de tão bom? Vocês são lindas. Obrigada, Cleide. Obrigada pelo carinho. Ai, gente, eu estou muito na vibe torta de frango. Eu sei que é errado. Eu sei que, assim, né, que não é saudável. Mas, gente, uma torta de frango bem feita. E aqui em Juiz de Fora tem um lugar que vende uma torta de frango que eu como rezando, sabe? Nossa, inclusive eu estava morrendo de vontade de comprar essa torta. Só que aí eu virei e falei, não, não vou fazer isso porque não é algo saudável. Então não é algo que, infelizmente, eu possa comer todo dia. Mas, ai, gente, nossa, eu amo torta de frango. Amo. A próxima pergunta é da Franciele Silvério. Recomendem séries e filmes? Já tem vários vídeos aqui no canal. Vou deixar o card de um deles também, que tem recomendação de séries e filme. Passa num desses vídeos para você assistir. Tem vários, gente. Tem filmes africanos, tem filmes de Hollywood, enfim. Tem filme de Netflix, enfim. Várias recomendações. A Samara perguntou. Samara, beijo, obrigada pela pergunta. Não sei se já perguntaram isso, mas eu queria saber se vocês sentem vontade de sair do país ou já sentiram pelo menos. Eu tenho vontade, sim, não de exatamente, ai, eu vou embora do Brasil e nunca mais vou voltar, sabe? Mas eu tenho muita vontade de sair, assim, de ficar um tempo fora conhecendo outras pessoas, vivendo outras experiências, assim. É uma vontade muito grande, assim, dentro do meu coração. E eu acho que o fato de eu ter ido uma vez só fez com que essa vontade aumentasse, sabe? Então eu tenho vontade, sim. A Casagueto perguntou. Gente, eu não preciso nem pensar muito. Viola Davis, total, assim. Total Viola Davis. Eu acho que não teria uma pessoa melhor para poder fazer isso do que a Viola. A Yasmin perguntou. De onde estão suas wigs? Gente, então, eu compro em algumas lojas que, claro, são de mulheres pretas, assim. Vou deixar o Insta aqui dessas marcas, que é a Liquida Laces, é a Cia dos Cabelos. E eu já comprei também da Nat Laces. São essas três lojas, assim, que eu já comprei laces. A Diane Nunes perguntou também. Você pensa em ir embora do Brasil, se sim, para onde gostaria de ir? Igual eu já falei, gente. Gente, eu tenho vontade de sair, sim. De ficar um tempo fora, mas não de não vou voltar nunca mais, sabe? Tem vários lugares que eu quero conhecer. Tem vários lugares na África, por exemplo. África do Sul, eu quero conhecer o Egito. Eu quero conhecer Cabo Verde, Angola, Nigéria. Eu quero voltar na Europa. Tem vários países lá que eu quero conhecer também. Eu quero muito ir para o Reino Unido. Eu quero ir para a Espanha. Eu quero voltar na França. Então, assim, vários lugares que eu, assim, não sei. Que, tipo, eu nunca nem tinha tido coragem de me imaginar nesses lugares. Porque eu acreditava que não era algo para mim, sabe? Isso de viajar e de, sei lá, viajar para fora, né? Eu achava que não era algo para mim. Eu achava que eu nunca ia conseguir fazer algo assim. E depois que eu fui, eu passei a pensar mais nisso. Mais nessa possibilidade mesmo de fazer algo fora, assim, sabe? E aí eu penso nessas opções, pelo menos por enquanto. E se você também está curtindo esse vídeo, já aproveita, aperta o botão do dedão para cima, entendeu? E, mais uma vez, se inscreve nesse canal, né? E aí aproveita, compartilha esse vídeo com várias outras pessoas aí para que elas conheçam o nosso canal também. Ajudem a gente a crescer, por favor, tá bom? A Dier Melani, beijos para você, perguntou qual a sua cor favorita. Ai, gente, difícil. Porque eu amo várias cores, assim. Eu amo amarelo. Amo. Amo amarelo. Eu acho que é uma das minhas favoritas. Eu amo amarelo. Eu amo rosa também. Eu amo cor vibrante, assim, sabe? Eu acho que essas duas têm muito a ver comigo. O amarelo e o rosa. O Paulo Aguiar Lopes perguntou, como vocês duas se conheceram? Já tem vídeo aqui no canal também. Eu vou tentar deixar o card aqui. Mas, para resumir, a gente se conheceu na faculdade. Nós duas somos formadas em comunicação social pela Universidade Federal daqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Que é de onde a gente fala. A gente trabalhou juntas durante algum tempo e a Maristela teve a ideia de criar o canal e me chamou. E aqui estamos cinco, quase seis anos depois. A última perguntinha. A Frida Estela perguntou, qual o filme favorito e novela favorita de vocês? Gente, filme favorito, nossa, tipo, é difícil porque, nossa, um filme favorito, eu acho que eu vou falar de um que me marcou muito, assim, que foi A Voz Suprema do Blues, que eu fiquei bem assim, né? Porque, assim, poxa, queria que Viola Davis ganhasse um Oscar, queria que o Chadwick Boseman ganhasse o Oscar também, né? Seria a última oportunidade aí para homenagearem ele. Enfim, com o prêmio do Oscar, né? Mas isso não foi feito. E não me surpreende, né, gente? Assim, não é que eu estou desmerecendo o Anthony Hopkins, nem nada do tipo, porque ele é um monstro na atuação. Mas, poxa, gente, o Chadwick, o que ele fez naquele filme, o que ele fez em A Voz Suprema do Blues, e eu falei disso em um vídeo aqui do canal, foi o primeiro vídeo desse ano, vou deixar o link aqui nos cards também. Cara, o que ele fez foi descomunal, assim, foi espetacular, maravilhoso, e mesmo assim não ganhou o Oscar, né? Fazer o quê? Viola Davis também estava impecável, como sempre, mas não ganhou o Oscar de melhor atriz, né? Enfim, gente, coisas aí dessas premiações, né? E aí, eu queria agradecer vocês, mais uma vez, pelo carinho de sempre. Muito obrigada por acompanharem a gente, por voltarem aqui na quarta e na sexta-feira para assistirem os vídeos novos. Obrigada por tudo, um beijo, até a próxima, tchau!